Se o candidato do PSD for Marco Almeida, o PSD só terá um adversário, o Partido Socialista, que será facilmente derrotado depois da porcaria que foi a administração de Basile Horta. Agora, se o PSD for na conversa destes senhores que mandam no PSD de Sintra, nas raivinhas pessoais destes senhores, e não candidatar Marco Almeida, mas sim Batista Leite, ou qualquer outro que não Marco Almeida, o PSD não vai ter que derrotar apenas o PS. O PSD vai ter que derrotar o PS, que é fácil, e vai ter que derrotar Marco Almeida e os Sintrantes que o apoiam. E vai ser muito difícil, porque senhores do PSD, sem Marco Almeida, garanto-vos, vão perder! Corre nas redes sociais que o PSD está a meditar para candidatos em Sintra nas eleições do ano que vem, ou vai apresentar Ricardo Batista Leite ou Marco Almeida. Em Sintra, dois nomes pelo PS, Bruno Pereira e Alexandre Leitão, que poderá ser aqui uma hipótese, pelo PSD é Ricardo Batista Leite e Marco Almeida. Bom, o Marco Almeida tem o apoio de milhares e milhares de Sintrenses, e já o PSD o devia ter apoiado em 2013, quando, ao apoiar um sujeito que já ninguém se lembra do nome dele, entregou de bandeja a Câmara Municipal de Sintra ao vazio e o horta. Agora, voltam com o Batista Leite. Já nas últimas, teimaram com o Batista Leite e voltam com o Batista Leite. É pá, vamos lá ver. O PSD em Sintra ou enlouqueceu de vez, ou então anda a fazer o joguinho do PS, será? Vamos ver o que foi Batista Leite. Batista Leite já foi vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais. É verdade? Ah, e claro, e vereador também. Foi vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais. O que é que foi mais Batista Leite? Olha, foi membro da Assembleia Metropolitana de Lisboa. Foi membro da Assembleia de Freguesia de São Domingos de Rana, em Cascais. Também foi. Foi membro da Assembleia Municipal de Cascais, em Cascais. Também foi. Foi voluntário no Hospital de Cascais na altura do Covid. Até deu umas broncas que andou para aí a dizer coisas que até eu acreditei nele e o defendi na altura. Bem me enganou também. E depois aquilo não era nada como ele dizia. Mas pronto, foi voluntário em Cascais. Não foi no Hospital Amadora Sintra. Foi no Hospital de Cascais. E é deputado do PSD. Já quis ser dirigente do PSD contra o Luís Montenegro. Foi eleito vereador da Câmara Municipal de Sintra. Conselho com que nada tem a ver. Em 2021. E perdeu para o Brasil e o Horta, como seria de esperar. E depois de ser eleito vereador, há-me antes, que se faz tarde, e foi para a célula da Idaire, ou DER, ou D-A-I-R, aquilo que lhe queiram chamar. Que acho que é um tacho que arranjou na Suíça. Olha, está bem lembrado. Porque realmente o Batista Leite é uma espécie de canivete suíço que dá para tudo. Dá para tudo. Dá para vereador. Olha, há uma coisa que ele ainda não tentou ser. Mas qualquer dia ainda vamos ver. É a Cardeal Patriarca de Lisboa. O Doutor Batista Leite. Olha, não se esqueça que também dava... Ai, eu estou mesmo a ver. O fardadinho que aquela farda vermelha dos Cardeais ficava-lhe tão bem, Doutor Batista Leite. Vá, ainda está a tempo. Ainda está a tempo. Até o senhor é doutorado nisto, naquilo, naquilo. Faz o exame para padre num estante. E depois de padre a bispo... Ah, isto é um estante para si. Oh, candidato a soga, papa. Pronto, está bem. Também é demais. A papa ainda está muito novo. Mas, sabe o que mais? Eu é que já não papo disso. Oh, Doutor Batista Leite. Tenha vergonha, pá. E os do PSD de Sintra. Tenham vergonha. Tenham vergonha e respeito por Sintra. Candidatem. Aquele que nunca aceitou outro cargo. Chama-se Marco Almeida. E eu sei. Foi convidado para deputado em lugar ilusível. Por mais do que um partido. E nunca aceitou. Porque só quis ser uma coisa. Presidente da Câmara Municipal, da terra que o viu crescer. Onde se fez homem. Onde se licenciou. Onde deu aulas. Onde foi vereador. Onde foi da Assembleia Municipal. Onde foi tudo. Onde foi da terra que tem amor. Não é isto. Bando de oportunistas. Que querem os lugares para se encherem a si próprios. E não para se encherem de satisfação de trabalhar pela sua terra. Já isto cheira mal. O PSD de Sintra cheira mal. Cheira muito mal. E tem que ser renovado. Esperemos que Luís Montenegro tenha resposta para isto. Porque em Sintra há candidato. E há um candidato que vai ser vencedor. Chama-se Marco Almeida. Deixa-me acabar dizendo só uma coisa. Se o candidato do PSD for Marco Almeida, o PSD só terá um adversário. O Partido Socialista. Que será facilmente derrotado depois da porcaria que foi a administração de Brasil e Horta. Agora, se o PSD for na conversa destes senhores que mandam no PSD de Sintra, nas raivinhas pessoais destes senhores, e não candidatar Marco Almeida, mas sim Batista Leite ou qualquer outro que não Marco Almeida, o PSD não vai ter que derrotar apenas o PS. O PSD vai ter que derrotar o PS, que é fácil, e vai ter que derrotar Marco Almeida e os Sintrantes que o apoiam. E vai ser muito difícil. Porque senhores do PSD, sem Marco Almeida, garanto-vos, vão perder! 5, 10, 15. 15 anos de Saloia TV.